Quem matou o Eugene Hutton? Muitos pensam que foi a córdia dos Muffrey, mas será que foram eles mesmo? Tá, tá bonito. Ei, ei, eu não pareço um sari gay. O jogo nos fala quem matou o Eugene naquela floresta assombrada de Roanoke. E só agora, depois de anos, que fui descobrir. E já adianto a vocês que sim, Eugene foi realmente executado por um fantasma. Como é que é? E digo mais, foram fantasmas de militares mortos ligados à Guerra da Independência dos Estados Unidos, antes mesmo da Guerra Civil. Quem são esses caras? É sobre isso que estarei falando no vídeo de hoje. Estou muito feliz por estar trazendo esse vídeo aqui no canal, porque podem acreditar, eu sofri pra estar encontrando respostas sobre esse mistério. A única coisa que eu peço é que no final desse vídeo, caso você curta, dá aquela moral deixando seu like pra fazermos esse vídeo chegar ao máximo de brasileiros possível. Porque eu sei que muita gente até hoje quer saber sobre esse mistério e ainda não conseguiu encontrar um vídeo tão esclarecedor como esse que vocês estarão assistindo agora. Duvido. Todos os sábados estou trazendo vídeos novos de histórias e mistérios contidos em Red Dead Redemption 2. E se você tá aqui nesse vídeo, assim como eu, tenho certeza de que você curte vídeos nesse estilo. Então não marca bobeira. Cêêêêê! A região de Huanok esconde vários segredos que até hoje não foram 100% solucionados. E um desses segredos encontra-se em sua floresta assombrada. Já rolaram até boatos de que a corda dos Murphy tinham relação com essa história, mas isso será descartado na hora após assistirem esse vídeo. Tudo começou quando há muitos anos atrás, pouco tempo após a Guerra da Independência dos Estados Unidos, Eugene Hutton e Ethel Bolshard, um jovem casal da cidade de Annisburg, tomaram uma decisão naquela época que acabou custando a vida de ambos. Ethel aproveitou o descuido de sua mãe e se juntou a Eugene. Eugene, juntos, começaram a explorar a floresta nas proximidades. O problema é que eles acabaram se perdendo e cada vez mais, encontravam-se mais distantes de casa. Eugene era um garoto atlético e que gostava de praticar esportes, como boxe, por exemplo. O problema é que seu bom condicionamento fazia com que ele acabasse subestimando demais as coisas. Quanto mais o tempo passava, mais distantes de casa e perdidos na floresta eles ficavam. Foi quando eles ouviram um pequeno gemido. Tô brincando, não é esse tipo de gemido não, mas um gemido assustador. E rapidamente, Ethel se assusta e diz. Foi aí que ele resolveu se esconder atrás de uma árvore pra assustar Ethel. E também aproveitar pra demonstrar sua coragem, debochando e rindo da situação. Mas naquele momento, soprou um vento frio que derrubou o chapéu de Eugene. Mas então, antes que eles pudessem voltar, eles ouviram um som de rodas pesadas, lamentos e pessoas marchando. O som foi se aproximando cada vez mais. E pela neblina, conseguiram enxergar figuras de cavalos fantasmas, puxando canhões espectrais e soldados mortos. Marchando como se seus túmulos não pudessem mais contê-los. Reparem nesse detalhe, eles vestiam casacos vermelhos infames. Você vai pagar por suas transgressões mortais. Disse um soldado morto. E na sequência, cortou a cabeça de Eugene. Ethel gritou desesperadamente, enquanto a cabeça de Eugene caía em suas mãos. Seus olhos ainda se moviam agitados, tentando discernir que horror havia se passado. Desesperadamente, Ethel Bolshard correu o mais rápido possível e conseguiu voltar à cidade para contar o que havia acontecido. O problema é que eles não acreditaram em sua história. Quer dizer, só acreditaram na parte dos fantasmas. Mas a acusaram de bruxaria, alegando que ela fez os soldados britânicos que morreram se levantarem de suas covas para assassinar o garoto. E por conta disso, ela foi condenada à morte naquela mesma noite, sendo queimada viva na fogueira. Durante esse filme que conta essa história em Roanoke chamada A Serenata Fantasmagórica, tem um momento em que o narrador fala um pouco sobre os militares mortos. E nos diz que eles vestiam casacos vermelhos. Prestem bastante atenção nesse trecho. Outro passo para estarmos desvendando esse mistério é sabermos quem são esses militares. Nós descobrimos quem são na parte em que a menina fala para todos da cidade que eram possíveis soldados britânicos que morreram defendendo a tirania. Que estavam se levantando das covas como se quisessem continuar a luta pelos demoníacos ingleses. Reparem nesse trecho. É aí que matamos o mistério. O fantasma que executou Eudine fazia parte do exército britânico. Agora vocês devem estar se perguntando. Beleza Beira, mas o que os casacos vermelhos tem a ver com isso? É muito simples. Naquela época, as tropas britânicas eram conhecidas como casacas vermelhas para distinguir facilmente do resto dos combatentes e assim infundir temor e cobrir o sangue das feridas. Dando a entender que eram um exército quase imoral. Então meus amigos, se vocês acham que o Pântano é o lugar mais assustador no jogo, principalmente por conta dos Nightfolks, lembrem-se que a região de Roanoke é como se a Rockstar possivelmente estivesse fazendo referências de que ela foi palco também da Guerra da Independência dos Estados Unidos na época. Ou seja, ao pisarem na região de Roanoke, principalmente próximo àquela floresta assombrada, saibam que provavelmente vocês estão pisando em túmulos de corpos de soldados que nem sequer foram enterrados e foram simplesmente desaparecendo naquele local, entrando em estado de decomposição com o tempo. Atualmente, os povos conhecidos que mais assombram aquela região é a Corja dos Murphrey, um grupo assustador que dispensa comentários nesse vídeo. Mas se entrarmos no assunto do sobrenatural, tenho certeza de que essa região é bastante carregada espiritualmente por conta de suas mortes. aconselho a todos a não estarem passeando por essa região de Roanoke, principalmente durante a noite. Sei lá, né? Vai que vocês acabam tendo o mesmo azar que teve Eugene Hutton. Você vai pagar por suas mortes transgressões! Tchau, 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 tchau Obrigado.